Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre FGC. O que é o Fundo Garantidor de Créditos? Pois é, chegam muitas perguntas aqui no canal perguntando referente a essas palavras. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Desde 1995, o Brasil conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O fundo reúne instituições financeiras e funciona como um garantidor de depósito e investimento. No caso do banco quebrar, ele devolve a parte do dinheiro investido até o valor de 250 mil reais por CPF até quatro instituições financeiras no volume total de um milhão de reais. Vamos entender o que é FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que protege investimentos do pequeno e o médio investidor com um patrimônio de 60 bilhões. O FGC garante depósito e investimentos dos clientes de bancos e de outras instituições financeiras. Aplicações protegidas pelo fundo são consideradas mais seguras, já que se o banco onde o cliente fez seus investimentos quebrar, ele ainda assim receberá a quantia de volta. Quem banca o FGC? Os bancos e instituições financeiras que contribuem com o FGC são obrigados, logicamente, aqueles que participam com o FGC com uma contribuição mensal. Esse fundo mensal é equivalente a 0,0125% do total dos seus depósitos e investimentos cobertos pelo FGC. E quem pode receber o FGC? Tanto pessoas físicas através do CPF, quanto pessoas jurídicas através do CNPJ. Quais são os depósitos e investimentos cobertos pelo FGC? Primeiramente, só quem recebe o FGC são aquelas pessoas que fizeram seus investimentos ou depósitos à vista, que eu vou explicar já pra vocês, nas instituições credenciadas ao FGC. Ou seja, elas precisam contribuir com o FGC todos os meses. E nem todos os tipos de investimentos e depósitos são cobertos pelo FGC. Vamos conhecer os que são cobertos pelo FGC. Conta corrente, poupança, CDB, certificado de depósito bancário, LCA, letras de crédito do agronegócio, LCI, letras de crédito imobiliário, e LC, letras de câmbio. São os depósitos e aplicações mais conhecidos que contam com garantias do FGC. O fundo também cobre o dinheiro investido em LI, letras imobiliárias, LH, letras hipotecárias, depósitos a prazo sem emissão de certificado, recibo de depósito bancário e algumas outras operações e tipos de depósito. Portanto, uma das perguntas que chega pra mim é se o meu dinheiro parado na conta corrente é coberto pelo FGC. Sim, o dinheiro depositado em conta corrente, depósito à vista, você também tem a cobertura do FGC, desde que essa instituição contribua para o FGC mensalmente. Então, aí sim teria a cobertura do FGC através da conta corrente também, tá ok? Bem, agora preste bem atenção quando a gente fala em fazer investimentos em empresas onde ela tem várias instituições do mesmo grupo, conglomerado. Então vamos lá. O Bradesco e a Ágora é a mesma instituição, ou seja, a Ágora pertence ao Bradesco. Se eu fizer investimento de 250 mil na Ágora e também no Bradesco, eu teria então 500 mil distribuído entre as duas empresas. No entanto, se o Bradesco quebra e a Ágora quebra também, você só receberia 250 mil, porque você está participando do mesmo conglomerado que seja do Bradesco, tá certo? Então, portanto, fica muito atento a isso também. Vamos a essa nota. Qual o valor máximo coberto pelo FGC? O fundo garante o pagamento do depósito e investimentos dos clientes até o limite máximo de 250 mil reais por conglomerado financeiro. Note que a legislação se refere a conglomerado e não instituições financeiras. O Bradesco e a corretora Ágora, por exemplo, pertencem ao mesmo conglomerado. Portanto, caso um cliente tenha 500 mil, 250 mil em cada uma dessas instituições, ele só receberá de volta 250 mil se elas sofrerem intervenção ou forem liquidadas pelo Banco Central. Os outros 250 mil serão perdidos. Veja o que o FGC não cobre. Há muitos produtos e serviços vendidos pelos bancos e instituições associados ao FGC que não contam com garantia do fundo. Entre eles, os fundos de investimentos, fundos de previdência, tesouro direto, letras financeiras, capitalização e ações. Então, esses investimentos não entram para a cobertura do FGC. O FGC não dá garantia ao tesouro direto. Por qual motivo? Porque o tesouro direto é uma forma de o investidor aplicar seu dinheiro na dívida pública federal. Ao comprar um título público, você empresta o dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber, no futuro, uma remuneração por este empréstimo. Os conhecidos juros. O FGC só cobra investimentos de clientes de instituições associadas a ele. O governo, portanto, está fora. Além disso, o Tesouro Nacional é, a princípio, o menor risco do país. Tem a capacidade de emitir seus papéis. Não faz sentido para o fundo garantidor, a dívida pública brasileira. Portanto, está aí para vocês sobre os investimentos que cobre no cobre pelo FGC. Aqui no nosso canal, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.